Fala aí galerinha, como é que eu fiz para vocês aí o vídeo no canal aí do Dragon Age Velguide aí, um trailer aí bem esperado por mim né, principalmente aí que sou fã do Dragon Age em si, dos games em si, vamos ver qual é que é do game aí do trailer, quer dizer né, daí eu vou estar comentando por cima aí o que eu acho aí, as minhas impressões que tem, eu vou estar conferindo aí o vídeo completo aí com vocês, depois eu vou pausando e comentando aí o que eu acho, as minhas impressões aí com esse trailer, esse trailer aí tão aguardado aí o Dragon Age né Please, fearful, cowering, helpless in the face of such power Rook, you've got this I've seen your work You're clever, adaptable And you don't know when to quit You want allies to go after the gods I've got places to lurk Where do we start I'll be damned A griffin War, victory I'm ready I've never seen this before There's something kind of exciting about it What is happening to me? Let the Fae draw close Draw the dragon out into the open Then attack You and me, Rook Maybe that's what scares me These are the times in which legends are born Or slain Our gods are back Our gods How do we stand against that? I believe in all of us So let's get it done Let's get it done What? Bom, tá aí o trailer, né? Tá aí, bem bacana aí o trailer em si, né? Bom, vamos lá então, onde tudo começa aqui no trailer em si, né? Bom, Dragon Age aí, que é um dos grandes nomes aí de games que tem da EA, né? Pra quem não conhece, que comecei a estarem jogando alguns deles aí. Pra começar aqui, lembrando que ele menciona aqui que pode ser customizado os ângulos da câmera, né? Ou pode ser aquele combate que eles mostram aqui no trailer, então aquele combate tático que você deixa a câmera por cima e vai controlando aí os personagens que tem pra tá atacando os inimigos que tem, né? Eu não curto esse tipo assim de câmera em si. Tá, já pra começar aqui, eu vou ser um pouquinho chato nesse vídeo aqui, viu gente? Mas é porque, pra quem jogou aí, pra quem é fã, eu tô vendo o trailer em si e tô imaginando o que seria aí, no caso, um remaster do jogo antigo. Claro que o... O gameplay em si é totalmente diferente dos antigos que tem, né? Só que esse personagem aqui em si, o Dragon Age antigo já tinha, que é o Elfo no caso, né? O nome do Dragon Age que a gente vai ser aí, o nome dele seria Silas. Pra quem jogou sabe do que eu tô falando. Então, eu tô vendo aqui que eles pegaram os personagens que as pessoas mais gostam aí, no game em si e colocaram esse novo jogo aqui, no caso da GA, né? Tipo, não tem nenhum problema em si, mas o grande ponto é que eu gostaria que fosse personagens novos que agregasse aí a saga do Dragon Age em si, né? Mas como não é, então é o que nós tem aí, de fato, né? Aqui no caso é o nosso personagem em si, claro que a gente vai ter opção, eu espero que tenha opção de tá aí mudando a personagens em si, ok, né? Personagens com caracterização, de customização em si, não espero que não seja feio, igual é dos outros Dragon Age que tem, que é o nosso principal personagem que tem. E a premissa do game é que parece que é a mesma coisa do outro ali, que você desperta alguma coisa em si no mundo e você é o guardião encaminhado de derrotar tudo que tem. O detalhe em si dos dragões são muito da hora, principalmente você derrotar eles em si no game. Ó, esse aqui que usa besta, também já tinha no outro game em si, no Inquisition, né? Essa mulher alguma por causa da aparência nele no caso, mas já tinha nele também. Enfim, tem muitos personagens aqui que são reutilizados, o mesmo jeito que tinha no outro, tem nesse aqui também. Aqui no caso é o esquadrão, né? Que ele tá utilizando. Essa aqui certeza que vai ser um Chief, um ladrão. Esse outro aqui vai ser um mago, essa mulherzinha aqui de trás. E essa aqui certeza que talvez seja um arqueiro em si, né? Não mostra a habilidade em si, mas é o que parece. Acabou de carregar quatro por trio no caso. Quatro, né? Quarteto no seu time. Você escolhe no caso quem vai levar. É só o que eu falei. O Chief e a Maga, né? Que eu tinha mencionado. Tem vários animais aí, os inimigos que tem, né? Novos em si, isso é bacana. Essa aqui é o novo personagem, não tinha no antigo. Finalmente colocaram o personagem novo. Não tinha no antigo aí. Essa personagem aqui também não tinha. Então, é meio que mais claro. É o personagem que as pessoas mais gostaram aí do jogo antigo com esse aqui novo, né? Isso é legal. Eu gosto desse tipo assim mais. Isso aqui já tinha no outro também. Esse personagem aqui. Um dos personagens em si seria o Dorian. Ele era um mago. No antigo. Os bosses em si aí, estão bem bacanas. Você percebe que eles tiveram um tratamento melhor, né? Não que os jogos antigos sejam tão feios, né? Principalmente o que existem aí. Que é o meu favorito. Tá bem bacana. Os personagens em si, né? Tirando uns que são McRey em skin. Mais os chefes em si daqui. Eu tenho certeza que vai ser um chefe. Tá bem bacana mesmo aí. O que eles estão fazendo. Nossa, tem vários chefes aí que estão mostrando, né? Bom. Tá aí. O Dragon Age vai ao guarde. Legal o trailer. Gostei bastante. Na página aqui. Dragon Age na Steam, né? O preço está a 550 reais. O preço é ok. Os jogos hoje em dia não é caro aí. Aí ele não quis meter o louco de meter 350 conto. Os jogos aí em si. Porque acho que é legal. Não vale. E tem aqui a versão vanguard. Que você ganha algumas skins atrás. 340 no caso. Essas skins aqui, ó. Você ganha seres visuais. Conjunto. Conjunto de classe magia. Você ganha aqui a classe que você escolhe no caso. Seria essas aqui, né? Combatente. Mago. Mago ou maga, né? Armadilheiro. Que é o Hulk mesmo. E armas. Conjunto de armas cosméticos. Essa daqui que você ganha. Nas versões bônus que tem. A pré-venda quer dizer, ganha essa daqui. E aqui tem aqui os requisitos que tem aí pro game. Como eu falei. O jogo em si, o visual dele está um pouco melhor do que o que existe, né? Apesar do que o gráfico de que existe ainda é um dos melhores que tem. Ahn. Não é. Eu não. Acho que ele só vai ser no caso. Somente aí pra PS5, Xbox, CDX e S no caso. IPC. Não tem pro PS4. Que é normal. E tá aqui ó galerinha ó. Vinte reais. Dragos de que existe aí. O Game of the E. Quem quiser tá pegando. Pegue isso aqui que. Que vale muito a pena aí pra vocês. Quem quiser começar. Comecem por esse aqui. Os outros eu não recomendo muito. Porque é bem antigo. Talvez o combate vocês não gostem tanto. Mas tá aqui ó. A promoção dele. E tipo. Eu vou fazer o dia dele quando sair. Certeza. Porque é um dos meus jogos aí mais favoritos que tem. É. Que tem aqui um pouco do gameplay. Aqui ó. Eu vou tá passando todo viu galerinha. Aqui também tem pouca qualidade. Ele tá usando o Daga né. O personagem em si. É. É. É que eu tava vendo mesmo. Porque tipo. O que eles tão usando aqui. No caso né. Mostrando. É. Quase um pouquinho melhor. Do que o. Que existe. Enfim. Já era bom. A movimentação do personagem. Que tinha naquela época. Mas. Eu não vou tá vendo aqui pessoal. Ele porque. Eu vou jogar o game então. Até porque eu vi. A gameplay em si né. Que eu lançar. Tá aí. Dia 31 de outubro aí. Pra vocês virem no canal. Talvez o live também. E lembrando é claro aqui. É. O. Black Mythol Kong. Eu já tô fazendo aí. Os guias e troféus deles que tem. Colocionáveis. Se você quiser. Assinando o canal. E. É tudo que eu posso falar pra vocês. Eu já tô com o game aí. É. Jogando e fazendo um guia pra vocês também. Que vai sair. A partir de. Dia 20 né. Adiante que eu posso lançar pra vocês. Vai ter aí a. Primeira uma hora. Vou lançar. E o resto vai ser guia pra vocês ficando no canal. Mas. Eu vou ficando por aqui. Diga nos comentários. Se vocês acharam o Dragon Age Vanguard aí. Que vocês estão esperando aí. Quem é fã. Do game em si né. Eu vou ficando por aqui. Pra vocês tenham gostado do vídeo galerinha. E. Falou.